E aí galera, vem com calma que tá começando mais um vídeo pra vocês meu parceiro, estamos aqui agora Já começou, já rezei, eu gosto até de pressão, entendeu? O meu desempenho melhora na pressão Seguinte rapaziada, tamo aqui hoje nesse campão maravilhoso aqui com o Cedito, cadê meu parceiro? Aqui ó, meu irmão gêmeo, esse aqui é meu irmão gêmeo, só que ficou um pouquinho mais forte O que você andou tomando? Nada, vergonha na cara Vergonha na cara, não, esse eu também tô tomando, já teu tempo não deu certo não É isso galera, vamos fazer hoje aqui um desafio de futebol com um cara que eu já enfrentei ele uma vez E ele, bom, digamos, aconteceu uma coisa chata né, digamos assim no primeiro desafio que a gente fez Meu parceiro Matheus Gonçalves, moleque, já vem de volta meu mano Já tem o que, uns 4 anos já né? Tem, 4, 5 anos, 2018 né? Mas não deu pra esquecer também né? Revancha, hoje é revanche Eu lembro que foi a camisa do Manchester ter pendurado no ângulo e eu acertei ela lá, caiu a bola fazendo curva Mano, hoje é revanche Revancha, é isso O pai melhorou, o pai treinou E ele veio, nada dele mano, vamos fazer um desafio hoje aqui de footmesa, olha esse footmesa, toma Olha, sem história ele né? Não tem Copa do Nordeste, não fez gol na final, não tem história moleque né? Seguinte galera, vamos fazer aqui um desafio Eu contra o Matheus, o famoso raio que trouxe o footmesa dele, então se ele ganhar é porque o footmesa é dele, a bola é dele, entendeu? Taca foto dele e também se eu perder eu não vou ficar chateado porque também mano, é profissional e tal Mas não vamos fazer x1 não, vamos fazer duplinha Já tem nossas duplas aqui já Cadê minha dupla? Vem cá Cadu Vem cá meu filho, você vai me ajudar cara, você vai me ajudar aí, tem que sair com esse título aí hoje E a dupla do Matheus, olha lá, Adri E é isso, meu irmão gêmeo ali vai ser o juizão Como é que é? Duas de? Melhor de três né? Melhor de três né? Pra ter chance Três joguinhos Então é isso, galera, só pra vocês entenderem a regra aqui, não tem regra A regra é essa, não tem regra, vale cortada de peito, de cabeça, faz o ponto, só isso Só pra acertar aqui na cara dele aqui ó, esquece Preparado ó, já antes de começar galera, por favor deixe seu like, se inscreve no canal Vídeo aqui nesse canal aqui, toda terça, quinta e domingo lá no canal principal, sai todo dia Então se inscreve aí mano, porque muita novidade está vindo E é isso, só acompanha, por favor E o Instagram de todo mundo está aparecendo aqui também Então segue lá geral e vamos pro pau Vamos pro fight né E acabamos de fazer um treino pesado, está todo mundo com a perna pesando 100kg cada um Mas vamos lá Perfeito, escuta do saque Tá oportunidade né 0x0, 0x0 Agora valendo ponto Iiii, a pressão começou Excelente Cadu Ai, vamos Ai, vamos moleque, já tá Mas era pra cem, calma Opa Opa Oi mocei moleque Nossa Cadu Levanta Vai Ai, boa Cadu Allô Boa, boa, pesa 2x1 Aê, esse é pior mano Fazer esse 1x2 Tô bye, essa é a estratégia, entendeu 2x2 Vamos nessa também Russell Tá faltando só a esquerda do caduco. Dois a dois. Essa? Pra trás? Ai, ai. Continuou, continuou. Instinto, instinto. Foi no instinto. Três a dois. Três a dois. Vamos. Pode mais. Ai, casquinha. Pegou, pegou. Casquinha, mano. Valeu, cinco, quatro, três. Boa. Lá atrás. Excelente. Pegou, pegou, pegou. Essa aí é maldade. Olha que sacraíra. Toma. Boa. Vai, vai. Pra trás, Cadu. Boa. Não volta, não volta, de graça, de graça. Foi mal. Vai vim, vai vim. Ai, só corta pra trás, Cadu. Excelente, moleque. Não volta, não volta, não volta, não volta. Sim. Vem. Ai, foi mal, Cadu. Excelente, excelente, Cadu. Primeiro sete, já foi? Virou. Hum, acontecendo uma coisa chata, hein? Hum. Calma, limita. Calma, limita. Calma, limita. Calma, limita. Calma, limita. 7x7. Tem que começar a pelar. Opa, marca um churrasco, marca um churrasco. Tá bem encontrado. Tá bem nervoso, Cadu. Tá um 7x0, né? Tá meio nervoso. 8x7. Vamos lá, Cadu. Mata. Foi. Não volta, não volta. Sim. Ai. Ai, vovó. Ah, não. Fui na casquinha. Aquela que te trouxe. Isso. Toma. Nossa. Ah, não, mano. Essa daí é muita maldade, é essa? 10x9. Ai, Cadu. Matei. 10x8 ou 10x9? 10x8. Opa. Pegou, hein? Olha, mano. Eu tenho que aprender essa maldade aí, pô. Tô com o tempo. É essa, Cadu. Olha lá, mano. Tô com o tempo. Tô com o tempo. 13x9. Mate point. Excelente, Cadu. Volta não, volta não. Volta não, volta não. Vai não, rapaz. Tô com o tempo. Será que vira? Ai, maldito! Sim, 1x0. Vamos lá na cama dar um coração pra cá. Calma, não tem mais um jogo. Não pode cantar vitória nessa hora. 7x0. Pra ir pro terceiro, a gente tem que empatar agora, Cadu. Mas deu pressão, deu pressão, né? Deu pressão. Mas é dele, a bola é dele. Quem perde, quem perde, não tem direito a nada. Saca é nosso. É essa a bola, Cadu. Vem que cê chega. Aquela. Opa, 1x0. Mano, essa que pega ali, não tem como. Nós vamos aprender essa trairagem aí, Cadu. Pode ser tarde na hora que a gente aprender, né? Olha aí, ó. Peitão. Excelente, Cadu. Vamos sobrar ele também, moleque. É, lá. Faz isso. É, é isso, velho. É. Cadu, cê pode levantar aqui pra mim, ó. Eu vou cortar no cê. 2x1 pros mágicos. Ae, Cadu. É isso. Vamos ser traíros também, moleque. A imagem pura. Esperado, vai tirar uma foto. Tira a foto de todo mundo aqui. Primeiro, não. Varei os dois. Vamos. Pode tirar uma foto aqui, ó. Mata. Não tem como. Essa não tem como. Essa não tem como. 3x3, segue o bairro. Vai. Vai vim, vai vim. Vai dar desse. Peguei essa. Peguei essa. Que sururu que tão nessa. Bota assim. Bota assim. Bota assim. Bota assim. Essa daí não tem como, cê. Não tem como. Não tem como. Você fica perdido, cê. Não tem como. Existe alguém na história do Futimeza que salvou uma dessas, mano. Alá! 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 Não volta mais não, moleque! Eu sonhei em dar uma cortada dele. Ah, maldito! Jogo de corpo no Futimeza. Olha no olho que eu sou mesmo. Opa! Volta, né? Não, não, não. Não, não, não. É pra fora. Seu, já era. Então é isso. Que isso, Cadu? É essa? É essa, Cadu? Ai, mentira. Ai, mentira. Eu quase protegi ele aqui, ó. Eu não acreditei, Cadu. Foi mal. Eu tenho o cortado aqui no nariz dele, mano. Não volta, não volta, mas lá não volta. De graça. Olha, aquela, aquela, aquela. Não pode, não pode. Foi uns 6 pontos assim. Você também sabe, Cadu, não deu certo com nós. Sempre ligado. Sempre ligado. Não, sempre ligado. Opa, opa! Vamo! Tá me desistindo Opa, vai mais um! 9x7 Finalzinho tem castigo? Tem velho, duas voltas no canto Passar debaixo da mesa Oia mano! 10x7 Mata! Nós tô muito bonzinho, Carlos Nós tô bonzinho demais Vai Vim! É essa Cadu! Pegou, pegou! Todo mundo rodando Rodando? 12x8 É 12 não? 12 Aí volta Volta aí Volta aqui ó Volta aqui ó Volta aqui ó Mais um vale assim mesmo, um vale assim mesmo Vai atravessar a bolsa É lógico É contra tudo e contra todos Tá atrás? Excelente Cadu Vai Marca o churrasco Vamos marcar o churrasco Vamos ser traíros 12 e 11 Valeu esposo, valeu esposo Se eu calçasse um número assim eu pegava Dead point Agora Cadu, vamos deixar pra trás Excelente Já era, já era Já era É gol hein É Mede fonte vai pai Aquela que a gente trouxe Sim Já nóis 14x12 Então acabou É 7x14 Acabou Não Zé mas gostei do esforço Gostei Autoconfiança É isso aí Valeu Cabeça erguida 1x1 Aquela lá você ganhou de mim lá Entendeu? Na vida é assim Um dia você perde, o outro também Mas depois você ganha entendeu? Não vai ter castigo? Não vai ter castigo? Não vai ter castigo? Tem castigo é É isso Pode escolher Tu vem aqui pagar junto comigo meu parceiro Eu não joguei sozinho Eu não joguei sozinho Tu paga junto comigo O Flávio escolhe O Juiz escolhe Não, deixa eu ver O Panturra lá escolhe O pai dele lá escolhe Ganhou Um passa por baixo Duas vezes E o outro passa por cima duas vezes Então vai Pulando Você por cima né? Você por cima né? É pulando Não pode pisar na mesa aqui não Mas o Cadu é por cima Olha o tamanho da perna dele Vou por baixo então Esquerda Ai caramba Vai junto É escronizado Vai 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 Ao mesmo tempo? Cadu você não pisa nem mim não Passa por baixo e o outro tá pulando Aqui Cadu Já chega pulando Vamos ai Cadu Pega a distorce ai meu filho Pega a distorce ai Pega a distorce ai Pega a distorce ai Ai meu Deus Oh Cadu Agora volta Voltando Voltando Você perdeu foi duas Isso Merecido Merecido Mas ó foi bem hein Foi bom Deu uns ralisão fera Pega aquela que foi voltando Foi doido Mateusão obrigado mais uma vez Que isso te agradeçoe Tamo junto galera Qual que é o seu Instagram? Deixa ai pra galera Mateus normal com um sem H E o número é o 7 Mateus 7 O raio É raio Raio Ah é Paraguai né? É o jogador do Seu Portem Olha o choquinho Do Seu Portem ai ó Raio É o raio É isso Tô aqui no Fute Mesa hoje Caiu um raio na minha cabeça aqui Não deu pra aguentar mas é isso Valeu rapaziada Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau